A placa homenageia uma pessoa que nos foi muito cara, porque passou aqui, vinha aqui, sempre que havia conferências aqui na Academia Internacional, ela vinha. Foram dois artesãos jovens que tiveram, de modo próprio, que elaboraram esta peça e por nós é muito agradável. E na próxima reunião de direção, que é já na terça-feira, ela já está aqui e será vista e admirada por todos os membros da direção. O privilégio, primeiro que tudo, porque a doutora Maria de Juso Barroso era uma pessoa com um grande valor e nós com a estima que tínhamos pelo seu trabalho, no interesse que dava a todas as pessoas e nós sentimos a necessidade de uma maneira de homenagear com a nossa arte e sendo nós fregueses de Arroios, oferecemos o painel à parte da ação social da Junta e quisemos vir entregar o painel à Sociedade de Geografia.